Alô, 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 bom dia, torcedor atleticano, dessa vez eu acertei, tá? Esse sim, é o vídeo da manhã, esse vídeo deve entrar na manhã da quarta-feira. Nada muito absurdo acontecer. Muito bom dia, boa quarta-feira, se eu não me engano hoje tem Atlético, tô fazendo esse vídeo na segunda-feira, mas se eu não me engano hoje tem Atlético, e vamos discutir sobre o time principal, daqui a pouquinho a gente deve abrir live, a gente fala sobre o time 23, mas vamos continuar falando sobre o time principal, porque tá legal falar sobre esse Atlético principal agora, né? Agora vocês estão gostando de, ai, como vai ser o time, ai, formação tática e tal, antes era só reforço, 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 o Atlético fez uma boa janela, jogadores jovens, jogadores mais experientes, acho que teve um equilíbrio ali, cara, acho que teve um equilíbrio ali entre nomes que agregam, nomes que no futuro vão agregar, nomes de mais bagagem, de mais grife, nomes que chegam pra buscar o seu espaço, eu gosto dessa dicotomia, desses dois caminhos, assim, não adianta você ter só medalhões consolidados e não adianta você ter só um grupo de operários, você precisa ter um pouquinho dos dois pra fazer um time equilibrado. E pro Atlético mergulhar nos desafios da temporada, que são alguns desafios interessantes que o Atlético vai ter ao longo da temporada, e são interessantes de verdade, esse equilíbrio vai ser muito necessário, esse equilíbrio vai ser muito importante, sabe? Então, o que eu quero trazer aqui, e a gente vai abrir o campinho pra montar, é que não adianta a gente fazer um time só ofensivo, só talentoso, só de um contra um, que esse time não se sustenta. E não adianta a gente também botar três zagueiros e três volantes. Eu vou tentar trazer um viés de equilíbrio, um viés seguro e um viés ousado. Segurança e ousadia. O Thiaguinho não fala ousadia e alegria? Eu vou tentar o segurança e ousadia. E, ó, eu vou tentar, vou dar um spoiler aqui, eu vou tentar fugir do esquema de três zagueiros que eu sei que vocês não gostam mais. Pra isso, eu preciso achar um equilíbrio, e o campeão tá montado aqui no esquema que o Atlético gosta de jogar. A gente vai falando position por position, tá? Goleiro, acho que não tem muito mistério, né? Eu vou botando primeiro as posições que eu acho que são absolutas. Goleiro não tem muito mistério. Santástico. Um zagueiro também não tem muito mistério, que é o Thiago Goleano. Eu vou fazer minha estrutura, tá? Meus alas, pra mim, também é zero mistério. Marcinho e Abner. Marcinho e Abner. Abnudo. Aí você tem aqui, camisa 10, Terence. Pô, eu vou botar 10 pro Terence, 11 pro Marlos. E tá bom. Só pra simbolizar aqui o substituto do Nicol. Cara, eu acho que esses são os titulares absolutos no Atlético. Então a gente tá falando de seis jogadores. Sobram cinco. A gente tá falando de Santos, Thiago Heleno, Marcinho, Abner, Terence e Marlos. Eu tenho certeza que você aí deve tá pensando. Puta que pariu, Marcinho, titular. E provavelmente pode comentar aqui embaixo também. E se você tiver nessa curiosidade, vai aqui ver os comentários. Provavelmente tem algum corneta criticando minha escolha pelo Marcinho. Mas se você quiser dar uma moral pro canal, sempre importante se inscrever no canal, deixar like, enfim. Seja baboseira de sempre, ativar sininho e tudo mais. Gente, tem aqui Abner, Marcinho, Thiago Heleno, Santos, Terence e Marlos. O que eu faria, tá? O que eu faria? Pela esquerda, Lucas Fasson. Esse aí pra mim, eu não abro mão. Esse pra mim é craquinho, capacidade de sair jogando absurda. É talentoso, é calmo. Vai amadurecer, vai parar de fazer as cagadinhas que ele vinha fazendo na reta final de temporada. Eu compro o Lucas Fasson até pra transformar nesse lado esquerdo. Um lado esquerdo mais forte, porque o Fasson tem essa capacidade de subir, de jogar em bloco alto. Então, não tem defeito pra falar do Fasson. O outro zagueiro, se eu pudesse escolher mais um zagueiro, no esquema de três zagueiros, eu iria no Zé Ivaldo, tá? Não iria no Pedro Henrique, iria no Zé Ivaldo. Então, minha zaga seria essa. Santos, Fasson, Thiago Heleno e Zé Ivaldo. É uma zaga, assim, que eu acho que tem capacidade física no Zé Ivaldo e no Thiago Heleno. Boa capacidade de saída de bola com os três. Uma velocidade razoável. O Fasson, um zagueiro razoável, rápido, assim. O Zé Ivaldo também tem certa velocidade. Muita gente vê a conjuntura física do Zé Ivaldo e fala Ah, esse cara é lento, mas não é lento, sabe? Então, seria aqui meu trio de zaga. Eu acho que é um trio de zaga que tem o equilíbrio também, né? Que tem a parte mais técnica, tem a parte mais física. O Thiago Heleno também é um cara que vai bem nos lançamentos. Pode somar ali junto com o Fasson. Enfim. Aí você tem o Marcinho e o Abner, que são dois jogadores. São dois laterais construtores, né? Que tem essa capacidade de vir por dentro. Eu acho que a gente vai ver muito essa movimentação aqui. O Marcinho vindo por dentro e o Marro nos abrindo. Obviamente, se a gente jogar nesse esquema tático, né? Então, o Marcinho e o Abner não tem muito mistério. Então, já que a gente tem dois caras mais técnicos aqui, mais construtores, mais pensadores, e Terence e Marlos também seguem mais ou menos esse perfil, eu pensaria numa dupla de volantes mais física, de mais pegada, de mais capacidade de desarme, de preenchimento de meio campo. Então, eu iria de Eric, que terminou a temporada muito bem, mas muito bem mesmo. E outro cara que eu acho que tem tudo para se dar super bem no Atlético, que é o Matheus Fernandes. E eu acho que o Hugo Moura tem uma chance do cacete de estar aqui no lugar do Eric. Só para deixar claro, se vocês não me acharem coerente, que eu já defendi o Hugo Moura titular até o Campeonato Brasileiro. Mas acho que o Eric começa a temporada. Aí, na frente, eu sei que vocês vão falar do Pablo. Eu acho que quem deve começar é o Kaiser, mas o meu favorito é o Babi. Entre os três, eu acho que o atacante de mais ferramentas, eu acho que o atacante de mais capacidade de jogar fora da área, jogar no apoio, jogar, porra, trabalhando ali com esses dois jogadores, sabe? Ser uma referência dentro da área, trabalhar aqui quando a bola estiver na lateral, ser um cara também para os cruzamentos, já, Guilherme Marcinho, das opções ali ofensivas, eu gosto muito do Babi. Mas você vai falar, pô, Tiago, você vai ficar apoiando esse esquema de três zagueiros? Tá bom, gente, pode sair do esquema de três zagueiros, não tem problema nenhum nisso. Mas, mudando o esquema de três zagueiros, mudando o esquema de três zagueiros, engasguei aqui, feio, eu também mudaria algumas peças, tá? Então, vamos fazer o seguinte, desce o Façom, desce, não, fica Façom e Thiago Heleno, o Zé Ivaldo vem para cá, o Marcinho vira lateral, né? O Marcinho vira lateral, o Abner vira lateral, não são mais alas, o Marlos abre por esse lado direito, o Teran centraliza, o Babi fica aqui, e o Zé Ivaldo vai virar meu ponto. Aí, o que você mudaria, Tiago? Eu mudaria duas peças, né? Obviamente, o Zé Ivaldo não vai ser ponto esquerda, a gente tem boas opções para ponto esquerda, tá? Se ano passado era um problema considerável, acho que a gente tem boas opções. Tem o Pedro Rocha, tem o Jajá, tem o Vitor Bueno, mas o meu ponto esquerda, num primeiro momento, não seria nenhum desses, mano. Pode ser uma invenção, tá? Mas o meu ponto esquerda, num primeiro momento, seria o Pedrinho. Pedrinho talentoso, Pedrinho do um contra um, Pedrinho da ginga, Pedrinho da malemolência, eu acho que isso aqui funciona muito, tá? Isso aqui funciona muito. Abner e Pedrinho, isso aqui funciona muito. E eu acho que quando o Atlético atacasse, o Abner via por dentro, o Terence ajudava aqui, Façom pra cá, Thiago Heleno aqui, Marcinho ajudava nessa saída de bola, de três, sabe? Você poderia até trazer o Eric pra cá e abrir o Marcinho, trazer o Façom mais ou menos pra cá, sabe? Existem boas variações que você pode fazer. O Eric já ajudou nessa saída de bola, de três, nessa saída mais coordenada, nos primeiros jogos do Antônio Mané, contra o Alcais lá no Equador. Então é algo que ele já fez pelo Atlético. Então, mudaria o Pedrinho ali e mudaria mais um jogador mesmo. Porque, nesse esquema aí, eu botaria o Pablo. Nesse esquema, eu botaria o Pablo. Pensando nisso aqui, você tem um cara da profundidade, o cara pra chegar no fundo, o Pablo pode se atacar antes de profundidade. Mas você tem dois caras pô, você pode falar até três caras se você quiser trazer o Abner ofensivo, mas com uma capacidade criativa de enfiar uma bola absurda, porque é o Marlos Hulterans. E o Pablo, nesse movimento de atacar as costas da defesa, ele vai muito bem. Ele vai muito bem. Até gols simbólicos que ele perdeu foram fazendo esse movimento. O movimento foi certo. Mas, a finalização aqui não foi tão boa. Então, acho que tem bastante qualidade nesse time. sabe? Então, pegando esse 4-2-3-1, eu vou montar rapidamente aqui uma equipe reserva pra vocês verem como esse time é talentoso, esse elenco é bom, né? Sai o Santos, entra o Bento, acho que não compromete, sai o Marcinho. Porra, ali entra o Julimar. O Julimar é atacante, tá no sub-23, por que você não bota o Kelvin? Cara, porque o Julimar tá simplesmente me provando algo que o Kelvin ainda não me provou, competitividade. O campeonato paranaense do Julimar é ótimo. É ótimo. Então, tanto índices defensivos quanto índices ofensivos, eu não tenho o que falar do Julimar. Então, por enquanto, é meu lateral reserva. Thiago Eliano, o reserva pra mim é o Pedro Henrique, natural, e o reserva do Fasson é o Zé Ival, sem muito mistério. reserva do Abner. Sendo que o Pedrinho é meu ponto esquerdo. Aí você me pegou. Aí você me pegou porque eu não tinha que ter emprestado o senhor... Não tinha que ter emprestado o senhor... Nicolas, né? Mas pensando num lateral mais seguro, eu venho de Nico, fazendo um terceiro zagueiro falso lateral esquerdo, beleza? Acho justo. Substituindo o Matheus Fernandes, ele é o Cittadinho, sem muito mistério. Substituindo do Eric, Hugo Moura. Uma boa dupla de volantes também, tá? Uma dupla de volantes que encaixa. Aí, entra uma questão que eu queria conversar com vocês. O Christian precisa acordar pra vida, hein? O Christian precisa acordar pra vida. Tá chegando gente ali pra jogar na posição dele e cadê o Christian? Aí no lugar do Marlos, esse quarteto ofensivo eu vou zerar aqui que eu vou bater esse quarteto ofensivo reserva com vocês com uma tranquilidade no coração ao ponto da gente debater certinho, tá? Reservas. A gente tem Vitor Bueno, Pedro Rocha, Jajá, Kaiser, Bissoli e Babi. Eu mudaria um pouquinho. Eu mudaria um pouquinho. Meu ponto esquerdo da reserva é o Vitor Bueno e o Vitor Bueno por aqui. Meu ponto direita da reserva é o Jajá. Tá ligado? E eles podem trocar a todo momento. A todo momento. Ah, Thiago, cadê o Pedro Rocha? Cara, o Pedro Rocha vai ter que me convencer um pouquinho pra vir pro meu time em reserva ainda. Levando em consideração que o Pablo é titular, eu pensaria nisso aqui. Numa dupla de ataque. Bissoli e Babi. Bissoli se movimentando, muita troca de posição, o Vitor Bueno em algum momento podia vir por dentro, o Bissoli por aqui, o Bissoli por aqui, o Jajá por aqui, o Babi afundando, sabe? O Babi voltando aqui, o Jajá atacando espaço. Acho que é um quarteto ofensivo, reserva. Divertido. Divertido. Tá ligado? Um quarteto reserva divertido. Então, você ainda teria no seu elenco Christian, você ainda teria no seu elenco o próprio Kaiser, você ainda teria no seu elenco o Pedro Rocha, você ainda teria no seu elenco o Pablo Siles, você ainda teria no seu elenco o Matheus Felipe, você ainda teria no seu elenco, cara, uma série de jogadores, Luan, Patrick. Tem gente boa, o elenco do Cap tá bom, mas não dá pra ser um elenco só com os técnicos, nem só com os operários. Tem que dar um mix. Precisa de um Eric no time titular, precisa de um Matheus Fernandes no time titular, sabe? Precisa de um Façon e um Thiago Heleno ali. Precisa de um Ying e Yang, irmão. Precisa de um Ying e Yang. Não adianta ter só o Ying, não adianta ter só o Yang. Precisa misturar as situações. E é isso que eu quero trazer pra vocês. elenco tem, competitivo é. Depende também agora do Mr. Valentine, né? Valentúcho pra muitos aí. Valeu, forte abraço, é nóis.